Hey, eu sou o Diego Durante e este é o VEDA nº 6. Segunda-feira e... Por que tão sol? Tanto sol assim? Então eu resolvi falar os três motivos por que eu odeio o sol. O primeiro motivo é porque... Por que ele é tão quente? Ele podia só iluminar, não precisava ser quente. Não é legal, entendeu? Não é legal uma coisa de ser tão quente assim. O segundo motivo é o cansaço. Eu tenho o costume muito de andar pra todos os lugares. Então, com o sol, fica um pouco mais difícil e a gente cansa muito, muito mais. E o terceiro motivo é pra que o sol existe. A gente fica suando e suar não é legal. Esse foi o VEDA nº 6. Curte, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. E a gente se vê amanhã.